Olá pessoal, eu sou o Isaac Jeff, sejam muito bem-vindos a esse canal. Hoje eu vou mostrar para vocês 5 comandos que todo iniciante no Linux deve saber. Bom, às vezes a gente pega alguma hospedagem web para hospedar nossos sites ou arquivos e a gente se depara com um servidor Linux. Normalmente, as distribuições Linux são amplamente utilizadas como servidores. Então, é normal você pegar um servidor Linux para fazer manipulação. Tanto que nas hospedagens até é mais barato. A gente tem ainda alguma coisa de Windows, só que servidores Linux são mais baratos por justamente não ter tantos profissionais, tantas pessoas sabendo utilizá-las. Então, o primeiro comando que eu quero passar aqui para você, nessa telinha preta, é o comando PWD. O que ele vai fazer? Ele vai imprimir, ou como o próprio nome já diz aqui, Print Name Working Directory. Ele vai printar ou imprimir para você na tela o diretório que você está. Então, por exemplo, se eu abrir aqui um gerenciador gráfico, como por exemplo o Tunar aqui, que é um gerenciadorzinho, vou ver que eu estou aqui em Bar Home, Isaac Jeff. E conforme eu vou se locomovendo, ele vai trocando aqui o caminho, o diretório. E o mesmo acontece aqui. Então, sempre para você saber onde você está, você usa o comando PWD para saber qual diretório você está. Então, é como se fosse fazer essa visualização aqui nesse gerenciador de arquivos. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, na área de trabalho, que eu vou dar desktop aqui, ele vai movimentar lá para desktop, mas eu estou aqui parado, ainda no Bar Home Slack Jeff. O próximo comando é o comando ls, de list, ou listar. Beleza? Então, esse comando aqui, ele basicamente vai fazer o que ele se propõe a fazer, que é fazer a listagem dos diretórios. Então, olha só. Eu estou, a gente já sabe, no Print Work Director, ou PWD, esse comando. Estou em Bar Home Slack Jeff. Vou voltar aqui, Bar Home Slack Jeff. E se eu ver e comparar esses arquivos com o que foi imprimido, com o comando ls ou de list, eu vou ver que são os mesmos arquivos que tem aqui. Por exemplo, backup aqui em maiúsculo, eu tenho backup aqui em maiúsculo. Desktop aqui, eu tenho desktop aqui em diretório. ScriptX2 é um diretório também. Eu tenho ele por aqui perdido. ScriptX2, website on band, eu tenho aqui também o website on band. E o arquivo aqui, que eu estou gravando esse vídeo agora, ele está aqui nesse local. Então, basicamente, o ls vai fazer isso, fazer listagem de diretórios. Vou fazer mais uma coisinha aqui. Eu vou clicar em desktop aqui. O caminho absoluto aqui é Bar Home Slack Jeff Desktop. Como o desktop está dentro do meu diretório Bar Home Bar Home Bar Slack Jeff, então Bar Home Bar Slack Jeff e dentro do Slack Jeff que tem o desktop. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um ls no desktop aqui. Ls, não vai listar nada porque realmente eu não tenho nada aqui dentro. Se eu pegar agora e dar um ls em outro diretório, por exemplo, downloads aqui, eu estou cheio de documentos. Então, o downloads está aqui. Eu vou dar um ls, downloads. Ele vai imprimir tudo na tela, tudo aqui na tela, todos os arquivos que eu tenho lá. Ok? E eu vou dar agora de quebra mais uma opçãozinha para você utilizar, que é o ls, um argumento para passar para ele e falar o ls. O ls aí é uma opção de lista longa. Então, eu posso usar ls menos l. Ele vai mostrar uma série de informações dos arquivos diretórios. O que a gente está vendo é muito grande aqui porque a fonte está muito grande. Deixa eu listar assim. Olha só. Então, ele mostrou uma série de informações aqui para mim. Aqui na última coluna tem os arquivos diretórios. E a gente tem aqui a parte de permissões, quem é o dono do arquivo, grupo, quando foi criado, etc, etc. Fica um assunto para outro vídeo aí. Beleza. Então, eu já sei saber onde eu estou localizado com o comando pwd. Eu sei agora também fazer listagem de diretórios. Posso passar até aí com informações mais longas com a opção menos l no ls. E agora eu preciso saber como que eu faço para navegar. A gente está aqui em barromeslecgf. E para mim navegar para o diretório, basicamente eu vou clicar aqui com o mouse. Por exemplo, pictures. Eu vou clicar duas vezes e ele vai entrar aqui. Às vezes a gente pode até, com um clique só, ele já vai entrar. Então, ele vai entrar e a gente faz a navegação com o mouse. Como que eu faço no terminal via linha de comando? Eu posso usar para isso o comando cd. Change directory. Ou trocar de diretório. Então, ok. Vou dar mais um ls aqui para fazer listagem. Ok. Eu sei que eu estou em barromeslecgf, no home do meu usuário. E eu quero entrar agora aqui em downloads. Para fazer uma manipulação, preciso fazer alguma coisa. Eu quero trocar diretório. No gerenciador de arquivos, eu vou clicar. E aqui eu vou dar um cd, espaço, o nome do diretório. Tem que ser igual, porque no Linux ele é case sensitive. O que é isso? É basicamente, ele diferencia minúsculas de maiúsculas. Então, cd, downloads aqui, d maiúsculo, downloads. E eu vou entrar lá. Beleza, Jeff. Não aconteceu nada. Eu só troquei diretório. Se eu dar um pwd agora de volta, para imprimir onde eu estou trabalhando, diretório que eu estou trabalhando. Ele vai mostrar que eu estou em barromeslecgf. Barromeslecgf no diretório downloads. Se eu dar um ls aqui, uma listagem. Ele vai aparecer todos os arquivos lá dentro. Ok. Beleza, Jeff. Agora eu quero voltar. A gente sabe que no gerenciador de arquivos, eu vou clicar aqui na flechinha, e ele simplesmente vai voltar. E eu vou estar no barromeslecgf aqui de volta, por exemplo. Como que eu faço para fazer esse retorno? Eu vou basicamente dar o change director, cd, espaço. Eu vou pôr aqui dois pontos. Basicamente, esses dois pontos, ele vai informar para o cd, para o comando cd, que eu quero retornar um diretório acima. Então, ponto, ponto, tá? Agora, pwd, eu estou em barromeslecgf. Se eu dar um cd de volta, ponto, ponto, pwd, agora estou em barromeslecgf. Ele vai sempre subindo, tá? Ls aqui dentro, eu tenho esses arquivos. Agora eu quero entrar em slackgf de volta, que é meu home. cd, slackgf, tá? Ls fazer listagem. E eu estou aqui, eu posso fazer essa navegação. Inclusive, você que é iniciante, a gente pode entrar em diretórios que você dê ou fazer listagem de qualquer lugar, tá? Por exemplo, eu sei que eu tenho um diretório lá na raiz, né? Eu vou até retornar aqui para mostrar, ó. Lá na raiz do sistema. Eu tenho um diretório chamado etc aqui, que são arquivos de configurações do sistema global, né? Ó, tem vários arquivos de configurações aqui. Então, eu sei que está em barra da raiz, onde tudo inicia, tudo começa. etc. Então, eu vou dar aqui, ó. Aqui no terminal. cd, barra, etc. Entrei lá. pwd, para saber onde eu estou no momento. Estou em barra etc. Vou dar um ls aqui para fazer a listagem. Olha lá. Fiz a listagem, tá? Então, para eu retornar, ao invés de dar o cd dois pontos aqui, ó. Ponto, ponto. Eu sei que eu posso já dar barra home slack jeff, por exemplo, aqui no meu caso, tá? Que é do meu usuário. Ó, eu posso botar aqui. E aqui eu posso fazer igual. cd, espaço, barra home, barra slack jeff. E eu estou de volta lá, onde eu pedi para entrar. A gente tem uma opçãozinha muito simples também, que é o comando clear. Você deve ter reparado que ao sujar a minha tela aqui, a minha linha de comando, eu sempre apertei algo aqui e ele limpou a tela, né? Então, a gente tem um comando clear para fazer isso. Ó, clear, que é de limpeza ou limpar. E ele vai limpar o terminal para mim, tá? Posso sujar aqui, fazer qualquer coisa, clear, e ele vai limpar. A gente tem uma tecla de atalho para associar com clear, que é o ctrl L, tá? Vou fazer aqui vários Ls, ó. Vou dar um ctrl mais L simultâneo. E ele vai limpar também. Isso é uma tecla de atalho. Eu tenho teclas de atalho aqui no canal, um vídeo só explicando sobre isso. E por último, para esse kit ficar completo, a gente tem um comando para saber com qual usuário você está. Se você está com um usuário comum ou um usuário administrativo. Eu tenho aqui um vídeo no canal que eu também ensino a como se logar como root e passo mais essas informações. Mas, por exemplo, aqui, ó. Com qual usuário eu estou aqui? Será que eu estou com um usuário administrativo do sistema ou um usuário comum? Eu posso usar para isso o comando id, tá? Que ele vai ver a identificação do usuário e com uma opção, tá? Com um parâmetro, o espaço, né? Menos u, ok? Enter. E ele vai me indicar que eu estou com um usuário comum, que é mil. Ou seja, só uma dica bem rapidinha aqui. Se eu estiver com esse id aqui, esse número de identificação zero, ele significa que eu estou, né? Estou logado como um usuário administrativo, tá? Administrativo, ok? E se for maior, por exemplo, mil, mil e um, mil e dois, mil e três, mil e trinta, mil e cem, por aí vai, eu estou com, sou logado com um usuário comum, tá? O usuário comum, ele tem todo o poder dentro do diretório dele, né? Lá no, por exemplo, no meu caso, barhome, barres like jeff, eu tenho todo o poder sobre meus arquivos. Mas no sistema, para mim instalar alguma coisa nova, para mim remover arquivos de configurações, editar arquivos de configurações, atualizar sistema, entre outras coisas, eu preciso estar logado com usuário administrativo ou com root. Ou seja, o id aqui que apareceu precisava estar como zero. Eu vou logar como root aqui, usando o comando su, tá? Para a gente retornar a usar o id. id espaço menos o. Olha lá, está com zero. Ou seja, estou logado como usuário administrativo. Uma outra dica também que eu quero passar, é que vocês viram aqui que mudou, né? Mudou algumas informações aqui. Ele já está falando que estou no root, com hostname aqui no caso dark, né? Então, arroba dark aqui. Mas aqui, por último, ele estava com um cifrão, né? Um dólar. E aqui ele está com um sustenido, ou com uma hashtag que fala hoje em dia, ou um jogo da velha. Perceba que mudou. E por que mudou? Esse dólar, ele indica que eu estou com um usuário comum, tá? Ou seja, um usuário que está com esse id aqui, mil, mil e tal, tal, tal. Um usuário comum do sistema. Quando eu fiz o login aqui para o meu usuário, para logar com um usuário administrativo, mudou para hashtag ou sustenido. E ele vai indicar sempre que eu estou como um usuário administrativo do sistema. Ou seja, o meu id aqui, ele está como zero, tá? Então, vamos retornar aqui, ó. Posso dar um control D ou um West, né? Para ele sair aqui. Ele está com o cifrão aqui. Usuário comum. Fiz o login aqui. Aí, ó. Ele já mudou para esse sustenido. Aí, de menos 1, já sei que estou com o usuário administrativo, que é o zero aqui. Estou bem tranquilo, tá? Esses são os primeiros comandos aí que eu quero mostrar para você. Se você quiser a parte 2 desse vídeo, deixa o like aí. E não esqueça, cursoslecdf.com.br, hein? Tem curso de Linux lá, a maioria. Está em promoção, 70% em promoção. Dá uma olhada lá, o valor está muito acessível. Beleza? Promoção aí é por tempo bem limitado. Um abração a todo mundo e fui!